Música Música Ai eu quero ser filhoso Eu quero ir ao pacote Porque sou o aviador Mossa Mossa Mas que rica bondinha Ai se eu pudesse Ai ai se eu pudesse Coça Coça Por baixo da calcinha Ai se eu pudesse Ai ai se eu pudesse Música A seguir estou a confrontar Pois logo ela quer ver O que leva empacidade Que a possa satisfazer Quando ela abriu o jornal Senti uma aflição Mas ninguém viu afinal O que ela agarrou com a mão Corazes nem um tomate E grosso nem um barote Tocou-te o forte a rebate Estava fora do pacote Eu quero ir ao pacote Ai eu quero sim senhor Eu quero ir ao pacote Abre um laço Faz favor Eu quero ir ao pacote Ai eu quero sim senhor Eu quero ir ao pacote Para sentir o seu calor Eu quero ir ao pacote, ai eu quero sim senhor Eu quero ir ao pacote, dá-me um laço, por favor Eu quero ir ao pacote, ai eu quero sim senhor Eu quero ir ao pacote, pertenir o seu calor Moça, moça, assim quem é que aguenta Ai se eu pudesse, ai ai se eu pudesse Toma, toma, assim o pacote venda Ai se eu pudesse, ai ai se eu pudesse Para mim foi um cortote, e tem uma explicação O que ia no pacote, estava inteiro na mão O pacote reventou, com tudo que lá vinha Ficou espalhado no chão, essa puta da filinha O pacote reventado, vai ter que ter pedido O hospital estava prestado, mas que grande é o larido Reventem o pacote, ai reventem sim senhor Reventem o pacote, porque sou trabalhador Reventem o pacote, ai reventem sim senhor Reventem o pacote, porque sou trabalhador Reventem o pacote, ai reventem sim senhor Reventem o pacote, ai reventem sim senhor Reventem o pacote, porque sou trabalhador Reventem o pacote, ai reventem sim senhor Reventem o pacote, porque sou trabalhador Reventem o pacote, ai reventem sim senhor Reventem o pacote, porque sou um dia amor Reventem o pacote, ai reventem sim senhor Reventem o pacote, porque sou trabalhador Reventem o pacote, ai reventem sim senhor Reventem o pacote, ai reventem sim senhor Reventem o pacote, porque sou um dia amor E com o pacote reventado, nós vemos no curso finalizado Reventem o pacote, ay reventem sim senhor